Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base quebrando gelo e bom agora tá tudo certo né tá tudo resolvido aqui só que precisamos voltar para a produção de comida da nossa produção de comida tá muito fraca e não dá para e para manter dessa forma então qual que é a minha ideia a minha ideia é começar por essas plantações que a gente já tem no momento e seriam essas daqui ó a gente começaria por uma plantação de bombom 3 né combada provavelmente com a criação das focas porque aí nós teríamos etanol para suprir a demanda dos dos plumes quatro tá vendo já parou tudo por pressão lembra que eu falei que ia parar ó parou já tá trinta quilo de oxigênio aqui aqui dentro tá quatro e meio aqui fora tá trinta e quatro porque que chegou a quatro e meio ali naquele canto a tá tem outros gases que estão empurrando o dióxido de carbono inteiro praticamente já desceu tá vendo os gases já estão se consolidando conforme o esperado e os gás estão consolidando deixa eu ver vai ficar aqui umas faixas aqui de e de oxigênio poluído não tem problema e os duplicantes respiram oxigênio de oxigênio poluído eles respiram 30 porcento mais mas em algum momento vai acabar né e tudo aquele dióxido de carbono já desceu talvez deixa eu ver como é que tá a pressão aqui aqui tá um e meio aqui tá dois o braço de carbono continuar descendo e da hora que a gente já tratasse ele aqui já né jogasse aqui algumas e deixa eu ver aqui se eu ainda tenho se não tiver não tem problema tá se eu tenho alguma alguma larva do óleo se não tiver não tem problema vem vem na impressora e eu lembro que eu tinha deixado alguma separada mas eu acho que aqui ó tá aqui ela tá com 44 anos de idade e tome eita deu sobre aquecimento aqui peraí mas eu não troquei isso aqui pra aço não filha da mãe aí pronto eita fez vapor isso é um perigo hein isso é um perigo esse vapor vai chegar até aqui vai voltar bom eu acho que já tá na hora de deixa eu ver aqui esse vapor vai subir aqui vai começar a pingar aqui né eu acho que tá na hora olha pra mim é bem interessante usar essa parte de baixo aqui e para fazer a sala de vapor viu me parece bem viável eu só teria que fazer algumas alterações aqui mas essa linha aqui ó me parece legal para trabalhar com o vapor nessa parte inferior é claro a gente tiraria boa parte dessa água daqui né mas não tem lugar melhor para isolado que né do lado do neutro né teria neutro dos dois lados o único lugar onde não seria neutro seria na parte superior aqui onde ficariam as turbinas é parece interessante mas vamos voltar aqui para o plano aqui deixa eu secar aqui continua caindo coisa lá de cima né mas aos pouquinhos vai acabando eu preciso ligar isso aqui na energia deixa eu puxar aqui um cabo é aqui só para eles já conseguirem ir direto para a tubulação aí assim e aí onde é que eu começaria essas plantações então é eu acredito que é o ideal mas ainda temos muito mapa para o lado de lá o ideal seria começar essas plantações fora dessa área aqui nessa área aqui a gente pode deixar só para outras coisas então de qualquer maneira eu ia precisar de vários resfriadores então tem que começar um mega projeto aqui agora de sala de vapor que provavelmente vai pegar isso aqui inteiro é é isso galera o próximo vamos lá vamos começar pegar aqui é blocos dá para fazer tudo de cerâmica será nessa altura aqui é uma altura legal para trabalhar acredito eu ou a gente faz um para cima já deixa eu pensar nossa olha o que é mercúrio aqui não acho que é vamos fazer um para cima e puxar assim onde não der não deu acabou precisa de mais cerâmica deixa eles fazerem isso aí e aí o restante a gente vê depois porque aí vamos ver se ali vai virar sala de vapor não tem problema esse cara ficar aqui porque vai ser sala de vapor esse cara aqui também não tem problema ficar aqui o único que ia me atrapalhar seria esse aqui né então vamos fazer diferente pior que do jeito que eu fiz aqui para eu passar turbinas aqui peraí 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 aí já começaram a construir já tudo mano estava pensando em mudar de lugar deixar todos esses caras aqui dentro da sala de vapor tudo isso aqui embaixo aqui se evapora toda essa área aqui embaixo já combando com esse vulcão aqui também e aí sobraria todo esse espaço aqui muito espaço ainda disponível fora isso e aqui ainda tem também né então é esse cara aqui também ficaria dentro da área do vapor esses daqui também é acho que é melhor acho que é melhor dos dois mundos e aí então eu vou marcar com blocos adiabáticos aqui ó aqui ó assim vai ser aqui então vai ser aqui depois nós vamos fazer aqui um esqueminha aqui com plástico né para entrar mas por enquanto vamos entrar e aí peraí que altura aqui ai filha da mãe teria que ser aqui ó peraí deixa eu entrar aqui aqui não dá também seria aqui então é aqui então certo e cabe turbinas aqui dentro então tá bom cancela aqui como eu digo né eu me reservo ao direito de mudar de ideia a todo momento isso aqui sai tudo isso aqui vamos escavar porque é aquele vulcão ele vai entrar já na brincadeira vai entrar na roda né mas ele vai entrar no sistema de não sei ainda mas ele vai entrar nessa roda aqui no canto então esse canto aqui vai ficar meio que inutilizado ô droga não era para ter feito isso aqui não eu desbloqueei todos eles aqui embaixo não só construções aí aqui vamos tirar planos de fundo esse relógio aqui pode demolir não dá para mudar de lugar se desse para mudar de lugar seria legal né dá para usar pelo menos e aqui nós vamos puxar para cá até aqui por enquanto eu vou usar essa parte central para entrar ou essa parte central vai ser a entrada para sempre porque ela não está tão centralizada assim mas por enquanto vamos usar ela como entrar então vai ter um airlock aqui para cada lado uma bela sala de vapor né acho que eu vou entrar escavando aqui já para ver se a gente já vai descer nas tranqueiras eu sei da fumarola de cloro que tem ali sou aterrado estava demorando né estava demorando isso aqui sai tudo isso aqui sai tudo quando chegar aqui isso aqui sai e a gente consegue entrar por aqui e por aqui assim dessa forma quem fez uma bagunça está preso né parabéns só porque eu fechei aqui mas não é para fechar mais né cancela vou pegar de volta essas essas cerâmicas assim aqui para baixo é tudo nosso é achei até melhor ter mudado mesmo o tamanho a sauna vai ser bonita aqui hein ah então já consegui definir já isso aqui sai fora já consegui definir já a altura da minha sala do vapor beleza ficou perfeito porque aí acabou colocando aqui dentro também já o as os reservatórios de petróleo eu tenho três não é nesse mapa é isso um dois não só tem dois mesmo dois é mais que o suficiente tá um já dá para uma base grande dois é absurdo ah aqui o outro aqui ó três estava dentro da dentro da água aqui tem mais um dentro da água não não só só três tá bom três é mais que o suficiente e aí vamos trazer aquele bicho do óleo para cá né é vamos trazer o bicho do óleo para cá ele já vai transformando esse em petróleo tem mais de um esse é puro ih rapaz deu ruim são puros dois ah é por causa da temperatura esses aqui respiram oxigênio tem que aumentar a temperatura corporal deles é vamos tentar converter eu não sei se está funcionando ainda esse negócio das criaturas eita esse aqui eu não pressurizei caramba achei que eu tinha pressurizado todos vou copiar esse aqui aqui quebrou tá eu esqueci de fechar as portas mas agora eu já resolvi já vou copiar esse aqui é aqui aqui acho que é aqui né não é três de altura é aqui é deixa eu abrir aqui para que eles tenham acesso pronto eles fazem tudo aqui dentro esse aqui eu nem lembrava que estava aqui mano caramba muito muito geyser não ficou nenhum cascudo ah tem um cascudo aqui tá vamos levar essa larva lá para cima vamos ver se eu consigo converter ela assim eu nem fiz o sistema de tirar daqui a carne do molusco estão levando na mão é como é que eles vão trazer para cá Marcelo se você não liberar um pouco de chumbo aqui ainda tem essa e tem essa na pior das hipóteses eu vou laçar essa aqui já vou mover ela tipo para cá que já está mais quente deixa eu ver aqui aqui ó dentro do oxigênio que ela vai respirando e aumenta a chance dela botar o ovo caso não dê certo né a conversão lá deixa eu abrir aqui e abrir aqui mano quando começa esse tipo de projeto aqui tem que ir fazendo várias coisas ao mesmo tempo deixa eu abrir aqui se não vai dar ruim desmonto essa porta abre aqui deixa eu ver aqui se deu certo ainda não trouxe ué ninguém consegue laçar ela o que está escrito ali mover pendente inalcançável ela está boiando pô mas eles conseguem laçar bicho que voa acredito nisso passar logo outra escada aqui vai cadê o outro ah o outro já foi aqui nós vamos aumentar a temperatura corporal e aí se der larva do óleo vou ter que esperar para ver é bom que ela vai aumentando a temperatura corporal atualmente está em 45 graus já não estava tão baixo assim mais né mas mesmo assim é longe do que precisa para o bicho do óleo e alguém estressou ah porque será né prendi vocês tem saída por aqui tem tem ah não tem espera aí estão presos 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 mesmo agora que eu vi agora agora eu me toquei é tem saída por aqui tem fazer uma escada aqui logo vai rapidão rapidão podia ter construído né olha o desespero do pedro pode ir embora ah e tem dois espaços aqui também aqui é só escavar aqui né na verdade ué tinha espaço por aqui pronto agora eles se viram acho que levaram a larva do óleo para lá o alerta amarelo sumiu ah vamos ver e opa nova espécie escaneada bichos do óleo cadê mesmo assim ficou puro né meu Deus como é que eu vou clicar nesse bicho aqui no meio desse inferno de caranguejo cadê ele aqui achei vou ver para dentro do oxigênio aqui pronto será que dá para transformar aqui numa tem quanto de tamanho isso aqui só aqui tem 102 esquece ó é sacanagem eles usarem a estação daqui para cá né aí não aí vocês zoaram o esquema não era essa a ideia não aí vocês na verdade é só tirar esses dois blocos aqui que eu acho que já resolve aí não aí vocês avacalharam estão usando a estação de lançamento para vir daqui para cá eles estão errados não estão errados mas fez uma bagunça de novo hein os caras não cansam de se prender mano impressionante tem alguma coisa na impressora para nós cogumelo frito sabe qual é o maior problema eu ficar deixando eles ficarem muito perto do estresse assim é que se o filho da mãe xiliquento vier para cá e ele estourar esse bloco aqui ó eu estou lascado tem que evitar aí ó esses estresse aí é que também ficaram presos né por isso que o estresse pipocou tá agora vamos pegar o modelo da do viveiro de foco aqui que eu tinha feito e vamos tentar vamos tentar escalar eu acho que o a incubadora ela deveria funcionar diferente tá ela deveria ter um inventário também que você poderia escolher quais ovos você quer incubar não escolher um só e ficar esse para sempre eu acho que essa está meio zoado esse item mas esse padrão aqui ficou bom esse padrão ficou bom enquanto eu tiver água eu tenho neve enquanto eu tiver neve eu tenho é bombom tree né infinita e enquanto eu tiver bombom tree infinita eu tenho é plume squash infinito eu vou trocar isso aqui são quatro então no viveiro né eu vou manter esse sistema aqui mas a gente vai mudar o tamanho vamos mudar a escala deixa eu copiar isso peraí deixa eu ver como é que está lá a área onde eu vou onde eu pretendo começar então aqui como vão ser várias plantações várias criações tal um monte de coisa então vai acabar intercalando uma coisa com a outra então vamos pegar aqui que a distância para fazer airlocks e tal vou fazer aqui 3 6 vai ser daqui para lá vai ser daqui para lá e parece viável no geral esses viveiros ficaram muito bons eles só ficaram desorganizados no meio da base mas em termos de produtividade ficaram muito bons então eu vou copiar esse aqui eu só não decidi ainda como é que eu vou fazer o dos bamuts se eu vou fazer eles separados igual está ali provavelmente não aí fez bagunça só tem alguém preso então porra Igor como é que você entrou aí de novo mano some daí na hora que eu ia copiar o negócio cadê vou usar ouro aqui para fazer os chips para atualizar esses cabras aqui eles estão sendo atualizados já vamos lá deixa eu fazer isso aqui vamos copiar isso aqui esse modelo eu faço do zero aqui já está errado porque aqui a gente já sabe que é a altura das turbinas vamos deixar pelo menos quatro de altura aqui para as turbinas extravasando esses extravasando são perigosos aí boa quebra aí mesmo aí não tem problema vai daqui para cima esse aqui é o ponto onde tudo vai começar então vamos fazer do zero vamos lá vamos fazer do zero que aí eu acho que até mesmo porque esse viveiro é um pouco mais chato a gente vai fazer ele com mais um bloco de altura é verdade ele vai funcionar assim ele vai funcionar com blocos de malha fecha aqui ele vai funcionar com blocos de malha então essa área toda aqui a gente tem que escavar isso aqui sai tudo isso aqui sai tudo pode escavando tudo aqui também vamos começando a ganhar o lado esquerdo do mapa o lado direito foi dominado agora é o lado esquerdo eu vou até fazer com dois de altura que aí dá o duplicante passar por baixo a gente coloca a porta no meio do caminho coloca a porta no meio do caminho tipo aqui assim e aí os duplicantes conseguem passar por aqui sem afetar o funcionamento da sala é na verdade não dá tem que ser aqui bom se os duplicantes quiserem descer eu posso colocar mais uma porta aqui não sei porque eu estou querendo fazer isso aqui com três de altura com dois de altura se eu precisar mexer em alguma coisa aqui é sempre bom né ter um plano B é eu vou deixar com dois de altura mesmo no caso três de altura né essa porta sai daqui a gente pode acessar essa área inferior eu não sei exatamente até onde vai isso aqui mas puxar esses blocos aqui depois é só desconstruir provavelmente iremos até aqui ó turbinas resfriadores aquáticos o bagulho vai ser louco aqui o bagulho vai ser louco jamais antes visto nenhuma base até o PC explodir acho que eu vou mudar essa porta aqui eu vou deixar ela aqui eu vou desconstruir mas eu tenho que mudar tá esse negócio aqui mudar muito tem que fechar a sala aqui ó nessa altura então pode passar esses blocos pra cá aqui na verdade assim até aqui vamos lá mantém isso aqui aberto por enquanto vocês podem passar por aqui por baixo mas depois eu vou isolar olha como eles vão na loucura vamos lá então estação de beleza pet são 20 eu falei 22 ou 23 plumes squash na ponta aqui fechada do etanol chegou alguma coisa na impressora aqui olha larva de dozoro pode ficar por aí perfeito perfeito só não tem enxofre né não nesse mapa então tá é esse aqui aí o crito e a mamadeira são obrigatórios porque depois a gente vai ter bastante leite de boi eu vou fazer diferente vou fazer primeiro agora as plantações deixar pelo menos um espaço aqui então é um dois três quatro este é o obrigatório pro viveiro funcionar da maneira como ele tem que funcionar e a gente ter 100% de aproveitamento do que tem dentro do viveiro nós vamos ter que trabalhar aqui dentro com lâmpadas de mercúrio né claro né podemos também utilizar essa daqui eu não parei ainda pra ver essa aqui mas a gente podia fazer um teste nela aqui ó aqui na verdade ó vamos só fazer um teste nela aqui rapidão tem uns blocos de janela aqui é mais uma curiosidade mesmo do que bom aqui ela gera 40 mil aqui ela gera 20 mil ela ainda vai mais um bloco pro lado e aqui ela gera 10 mil só que é aqui ó não dá é muito gasto pra iluminar três bombom tree né com eficiência máxima aqui já dá 8 mil ó apesar que tá perdendo aqui um pouco da iluminação por causa do do dióxido de carbono né esqueci que essa porcaria diminui a desmonto depois eu ver isso com mais calma por enquanto vamos nos ater aqui a lâmpada de mercúrio que aí ela vai ter que ficar no mínimo é por isso que eu tô preocupado com o tamanho do viveiro tá por isso que eu tô meio que dando essa enroladinha aqui porque aqui ó a árvore tem 1, 2, 3, 4 de altura né com o galho seria no mínimo aqui ó tô certo ou errado ela tem 1, 2, 3 ah não 3 é o 4 já é a altura com o galho acho que melhor eu espalhar as árvores já que cada uma vai ter sua iluminação e aí eu ganho um espaço no meio entre cada uma ficaria aqui ó vou tirar isso aqui de novo já preciso começar a preparar um local de armazenamento do mercúrio essa fumarola aqui eu posso incorporar ela tá essa aqui dá pra incorporar tranquilo aqui na área do vapor porque esse vulcão aqui ele vai pegar aqui ó então daqui pra baixo aqui vai ser área de vapor e pode passar esse vapor por aqui pelo canto e incorporar com o lado de lá sem problema seria 3 de espaço pra caber um alto coletor em pé e as bugingang aqui no meio não sei se vai dar bom hein seria tipo isso aqui ó e aí mais 3 bom daqui até aqui já deu 68 mais 3 de distância mais um aqui mais um aqui deixa eu levar em consideração que eu vou pôr mais um viveiro seria pelo menos 6 viveiro desse seriam 3 e 3 fazer um padrão depois eu esse de cima ele já entraria em acordo com o de baixo né fazer assim então a gente vê o que que dá e aqui pode fechar é é quanto mais vertical você fizer o o viveiro das focas melhor né isso boa estamos começando pelo início da cadeia produtiva aqui tá que é o deixa eu falar deixa eu distribuir mais pontos aqui o Diogo já ah o Diogo já foi beleza o Igor já foi também e o Léo que entrou no episódio passado mais força tem que liberar a pilotagem pra depois liberar o o outro deixa eu ver aqui como é que ficou é nós já temos um erro aqui porque se botar o ovo do lado de cá já deu ruim né tem que começar já com a árvore no canto remove aqui remove aqui vocês vão ver eu fazer isso muito ainda tá mudar de ideia por diversas vezes estou criando tem que ficar aqui numa proporção legal a lâmpada de mercúrio ela vem pra cá aí três pra cada agora três três e três beleza agora eu consigo colocar o alto coletor aqui aí beleza a estação de cuidados mudou né a estação de beleza pet mudou pra estação de cuidados aqui aí eu vou ter que colocar mais mas tá não tem jeito não tem como escapar tá vou colocar um em cada mesmo e cada um com seus problemas certo daqui até o último ali deu 84 então aqui tem 88 92 96 seria aqui ó o final 96 seria nesse último aqui 96 tamanho máximo remove isso aqui remove isso aqui remove isso aqui remove isso aqui aqui e aqui beleza só que aqui no final ainda vai mais um desse sem problema sem crise acho que é isso mesmo né essas lâmpadas consomem pouquíssima eletricidade então é bem tranquilo lidar com elas e aí teria ainda entre aqui os meios um critter condo esse aqui é 3x3 então não permitiria que eu tirasse nada daqui ó e nem esse aqui também não permitiria a mamadeira também é 3x3 aí nós temos um problema agora ou eu posso subir mais um de altura cada um dos autocoletor é o tamanho da sala em linha reta não tem jeito tem que ser esse aqui até aqui ó e aí eu ganharia 3, 6, 9, 12 3, 6, 9 eu poderia subir mais um tá vendo o problema é que filha da mãe é 3x3 se eu manter esse aqui assim se eu colocar uma árvore ao lado da outra peraí vamos mudar aqui ó tira esses caras aqui colocasse assim ó esse alcança aqui e esse alcança aqui esse ficaria aqui e esse aqui aqui deu 4 de novo né perfeito estamos chegando em algum lugar uma fonte outra aqui putz tá mas aqui eu consigo colocar o autocoletor e ele é deu hein acho que deu fonte de criatura critocondo mais um autocoletor aqui e aí aqui eu tenho tanto a entrega de materiais com o receptáculo de transporte hum esse aqui ficou sem retirada né opa peraí que a árvore ela não pega esse cantinho aqui ó ou pega tô maluco ah ela não pega aí ó é só esses 6 blocos perfeito muito bom putz então precisava precisava ter mudado acho que precisava sim porque aqui no meio eu consigo colocar ainda um autocoletor autocoletor não um receptáculo mas aqui tá bom ó um receptáculo pra você um receptáculo e um autocoletor esses dois podem compartilhar do mesmo receptáculo assim ó e aí o autocoletor agora o autocoletor não toda hora tô falando errado é o carregador de transporte aí é um pra você um pra você e um pra você é é isso ah é importante ter o o ponto de soltura né ainda bem que sobrou esse espaço aqui ó já ia esquecendo ponto de soltura pra repor o estoque e dá pra pôr de retirada também se quiser faltou alguma coisa pra um viveiro mano eu acho que ficou tão compacto que eu realmente não esperava acho que é isso agora vamos escalar e depois eu faço os trilhos e os fios de uma vez os trilhos e os fios é só passar a parte chata é isso aqui ó isso aqui é a força bruta né vou copiar daqui até aqui aí é um dois putz vai dar três certinho três só que em cima não vai dar né na verdade vai porque vai ficar colado no vulcão perfeito esse final aqui sai fora e aqui a gente já começa a isolar e já é isoladão já começar a tirar aqui tira aqui também temperatura ok ok 98 graus tá esse bloco de abaixo aqui essa escada daqui também vai ficar preso aí né Zé por que que você foi construir por aí mano oh meu Deus do céu os dois estão presos na verdade agora né escava aí meu filho pra você sair daí pronto pode tirar isso aqui tira essas plantas aqui do caminho e faltou aqui né faltou finalizar isso aqui copia e cola sai daí tio aí boa aqui vai fechando na manhinha só pra isolar tem alguma coisa na impressora de bom mucura ou etanol de resto só duplicante bosta né tá mucura quanto eu tenho ainda de carne seca já diminuiu pra menos de um milhão tá bom tá bom tem o pike apple que dura bastante também tá de boa tá bom tira isso aqui e aí eu vou copiar isso aqui e vou passar pra cima aí beleza copia agora aqui cola aqui vai ficar mais um só um boa aqui de etanol precisa de bastante máquina de gelo mas eu acho que eu vou colocar aqui já vamos brincar assim fecha aqui fecha aqui tá preso né vou várias áreas aqui sem escavar vou ter que dar um confere escava aqui faltou um bloquinho aqui me atrapalhou ah tá essa parte superior aqui vai ser isolado vai ser isolado até aqui filha da mãe ele fechou aqui em cima e não terminou ali embaixo bom é isso temos aí nosso viveiro de focas 2.0 né o segundo modelo como eu ia dizendo é o segundo modelo de viveiro que eu crio da foca mas parece que a gente tá chegando em algum lugar interessante eu pausei aqui sem querer o vídeo por isso que deu esse corte seco eu acho que é isso mano eu acho que é exatamente isso esse talcioso vai romper já vou até trancar as portas aqui vou trancar tudo e a gente já cria aqui o sistema já quais são os gases que tem aqui opa olha lá olha o aviso aí de que a água chegou num limite ali perigoso vou fazer o seguinte já que tem essa água aqui é que eu tô com medo de escorrer demais se a gente isolar ela a gente consegue puxar só ela pra cá pra baixo esse vulcão não entra mais em dormência não 14 ciclos próxima dormência em ixi eu rompo mais duas vezes não mais uma vez tá bom é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou